Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer uma caixinha da Hiroshima Campanha 3 com pedidos de cliente. Essa aqui é a visão da minha caixa. E olha só gente, pedido de cliente, esse suporte aqui de café. Ele gente está na oferta para a revendedora do catálogo para você. Olha só como ele é. Depois eu vou ver se eu consigo montar, gente, para mostrar para vocês, tá bom? Ele veio nessa cor aqui, ó, cinza, tá? Aqui gente, temos um kit de sacola que eu estava precisando muito. Esse aqui é um vestido em elanca, no tamanho M. E tem esse vestido aqui, no gésser e acetinado, coleção Aline Barros, né? No tamanho M também. Aqui atrás está grudado. Maravilhosa essa estampa, né gente? Aqui gente, olha só, tem duas cestinhas. Olha como elas são grandinhas, gente. Perfeita para organizar, né? Um plástico muito bom. Então foi duas que a minha cliente pediu. Esse aqui, gente, deixa eu ver. Carimbo para unhas francesinha. Olha só gente, ele é meio transparente, eu não entendo. Olha só como ele é, tá vendo? É dessa forma. E aqui, ó, tem outro carimbo também. Esse aqui já é carimbo para unhas francesinha também. Gente, bem interessante, né? E esse aqui, deixa eu ver. Ah, esse aqui é adesivo de francesinha, gente. Não dá nem pra ver, gente, tudo branco. Minha cliente pediu dois, não dá nem pra ver. E esse aqui, gente, é um anel, tá? E aqui, acabou. Agora eu vou abrir os vestidos pra vocês. Olha só, gente, que lindo esse suporte, né? Para café individual. Ele vem, ó, com esse coadorzinho, gente, que é pequenininho. Bem fofinho. Eu achei um plástico muito bom, tá? Fica lindo, né, gente? Até pra colocar de enfeite, com uma xícara. Eu amei muito. E vocês? E olha, gente, a delicadeza deste anel. Não, sério, gente. Muito delicado. Vou colocar na mão pra vocês verem. Nossa, eu amei. Já quero um pra mim. Minha cliente com certeza vai amar. Gente, olha a lindeza desse vestido aqui. Todo em elanca. Eu achei, assim, simplesmente perfeito. Uma elanca maravilhosa, viu, gente? Com esse verde aqui mais claro. E esse verde musgo. Que é uma elanca muito boa, né? Nessa cor. E, gente, ele tá com um precinho ótimo na revista. Deve ter um caimento maravilhoso. Ele é este aqui, ó. E ele foi no valor de R$ 55,90. No tamanho M. Olha só, gente. Aqui a parte do busto. Tá vendo que ele é mais largo, né? Então, pra ficar aquele caimento mais soltinho, né? Fica lindo. Ele tem uma golinha bem redonda. Nas manguinhas, ele tem, ó. A cor, né? Essa farinha verde musgo. Olha aqui a outra manguinha dele. Vem com a faixinha, viu, gente? Tem uma costura aqui, ó. Que é elástico. E aqui, gente, ele solta a saia dele. Ele é no comprimento clássico. É uma elanca muito boa, viu, gente? Ele é verde musgo. É mais essa cor aqui, tá vendo? Porque, às vezes, né, clareia no vídeo. Eu achei maravilhoso, tá? Esse aqui é o tamanho M. Recomendo muito pra vocês. Uma elanca boa, macia. Não achei transparente. Não tem costura na parte de trás. E muito lindo, gente. Com certeza, minha cliente vai amar. Recomendo pra vocês. Agora eu vou mostrar o outro modelinho. Gente, olha a perfeição desse vestido. Eu sou suspeita em falar, né? Porque eu tenho um vestido nessa estampa que é maravilhosa, gente. Um gesso acestinado excelente. Encorpado, macio. Não tem transparência. Aquele toque bem gostoso no corpo, viu? Com caimento maravilhoso. Ele é da coleção Aline Barros. Ele é esse aqui, ó. No tamanho M. Ele foi R$ 75,90. Seu lado tá bom pra focar. Gente, que perfeição. Eu queria esse modelo agora, viu, pra usar com um tenizinho rasteirinha. Ele no comprimento clássico, tá? Gente, que gessei excelente. Olha só o detalhes aqui da manga. E ele veio, gente, diferente, né? A posição, né? Das cores. Mas eu achei maravilhosa, gente. Perfeito. E aqui, ó. Na manguinha, ele tem essa abertura, gente. Olha, parece um lacinho. Que perfeição. Simplesmente perfeito, viu? Porque na revista não dá pra ver esse detalhe aqui, não, gente. Aí ele vem etiqueta, gola redonda. A outra manguinha, a mesma coisa. Gente, essa estampa é perfeita. É elástico na cintura, gente. Que vem essas cordinhas aqui, tá? Que não é funcional, tá bom? Eu achei assim, gente, um M perfeito. E aqui, ele vai abrir a saia. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, gente. A saia dele é um... Tá mais pra um evasê, tá bom? Olha só. Maravilhoso, gente. E ele tem costura na parte de trás, viu? Excelente. Qualidade maravilhosa, viu? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da minha abertura de caixa, tá bom? Foi simplesinha, gente, porque eu tô na correria aqui de mudança. Mas não poderia deixar ele gravar pra vocês. Um beijo grande e fica com Deus. 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 Obrigado.